Música Quanto jovem dentro da igreja mesmo chupando bala, mascando chiclete dentro da igreja Tem muitos pais que vem para a igreja adorar a Deus e esquece dos seus filhos Hoje a mãe está no canto, a filha está em outro, o filho está para outro canto Tudo conversando, batendo papo, coisas inúteis dentro da igreja que não leva a nada Quantos irmãos quebrando o sábado, quantos irmãos comendo coisas imundas Quantos irmãos fazendo coisas que não agradam a Deus e ninguém da igreja sabe Tem irmãos que caem adutério e não falam, não confessam para a igreja Nós devemos o testemunho para eles aí fora, nós temos que fazer a diferença Quantos jovens da igreja viciado em internet, quantos jovens da igreja viciado em novela Porque Deus te escolheu das trevas para ser luz E meu irmão, Deus quer homens de Deus em casa, homens que praticam a palavra de Deus Quantos homens em casa ignorantes, quantos homens em casa que não sabem tratar os filhos Não sabem tratar as mulheres, quantos homens em casa mesmo que infelizmente são rudes em casa, ignorantes Você irmã, que tipo de irmã é você em casa? Mulheres, respeite seus maridos Hoje a mulher bate o pé, eu não vou, eu não vou fazer isso, acabou Quer o homem para falar? Tem homem que perdeu toda a autoridade de casa, sabe porquê? Porque se ele abrir a boca um pouquinho, é panela e vassoura voando para tudo que lá O que eu tenho que fazer, você marido, você esposa, eu tenho que fazer de tudo para minha casa ser unida Eu tenho que fazer de tudo para trazer paz para o meu lar E muitas vezes na minha casa só é contenda, briga, discórdia, sabe porquê? Porque infelizmente eu tenho andado fora da palavra de Deus Toma meu coração e a minha alma, eu vivo só pra ti Lírio do vale, quero teu aroma em meus céus A coroa bate, Jesus usou na cruz Fora feita para mim E aí Legenda Adriana Zanotto